Fala galera, beleza? Aqui o Flávio José, sou do canal José GDC. Hoje eu vou continuar os vídeos onde eu falo de cada faixa, tá? Hoje eu vou estar falando pra vocês sobre a faixa roxa. Vou dar 7 dicas valiosas para as faixas roxas de Jiu Jitsu. Bora lá! Antes eu quero pedir pra você se inscrever aí no canal, deixar o seu like e quero avisar a galera que tá pedindo pra mim fazer vídeos de boxe, né? Que tão querendo que eu volte com vídeos de boxe. Vou fazer sim e essa semana já sai um vídeo de boxe. Beleza, galera? A faixa roxa é uma faixa muito mística, né? Muito mágica. É a metade do caminho, né? Você quando chega na faixa roxa, você chega na metade do caminho, né? Você não é mais um iniciante, mas também não é um cara avançado. Você tá lá na metade do caminho. E uma primeira dica que eu dou para as faixas roxas, quando eles chegam na metade do caminho, comece aí se acostumando com algumas palavras, né? Que a galera vai pedir muito nos treinos pra vocês. E uma delas que me chama muita atenção, que é a melhoria. Comece a se acostumar com essa palavra, melhorias. Então a dica que eu dou é, faça melhorias no seu Jiu Jitsu. Quando você chega na faixa roxa, você já não é mais aquele iniciante, aquele faixa azul, aquele faixa branca, que tava aprendendo o alicerce lá do Jiu Jitsu. Você já sabe esse alicerce. Agora você tem que melhorar o seu jogo, tá? Aplementar melhorias no seu jogo. Então complemente o seu alicerce agora, melhorando ele ainda mais. Tá bom? A segunda dica que eu vou dar, é uma dica muito essencial pra quem já é faixa roxa, né? Quem tá na faixa roxa, que é pra você aprender mais quedas no seu jogo, tá? O Jiu Jitsu, ele é muito bom de chão, porém eu vejo, assim, uma dificuldade imensa em quem tá começando, né, a treinar queda, né? Porque o Jiu Jitsu não tem muitas quedas. Então a gente tem que trazer do Judô pro Jiu Jitsu. Então procure treinar quedas de Judô também no seu jogo de Jiu Jitsu, pra você, além de você saber bastante de chão, você saber bastante em pé. Porque às vezes a luta, às vezes, fica amarrada em pé, às vezes ninguém consegue chamar pra guarda, não consegue derrubar, fica aquela pegação lá. E a gente tem que saber um pouquinho de queda. Então procure treinar bastante quedas no seu jogo quando você chega na faixa roxa, pra quando você estiver na marrom e futuramente na preta, você já saber treinar bastante quedas e saber quedar com facilidade. Uma terceira dica que eu dou para as faixas roxas, é não começar a treinar coisas complexas, sabe? Aquelas coisas de berimbolo, passagem de De La Riva, em que você tem que ficar girando como pegando outra perna. Não treine isso, tá? Treine as coisas simples que dão certo, né? Eu sempre costumo falar isso. Quanto mais você treinar o simples e que você sabe que dá certo, mais você vai evoluir e ficar sólido no seu jogo. Se você fica treinando passagem de berimbolo, é legal, né? É uma coisa empolgante, muito faixa roxa gosta de fazer isso, né? Gosta de girar pra um lado, fazer um berimbolo do outro lado. Mas não treine só essas coisas, né? Treine bastante o que é simples, né? O que é prático e simples e eficaz. Quanto mais você treinar o básico, né? O simples e o que dá certo, mais você vai ter um jogo sólido no seu jiu-jitsu. A quarta dica que eu dou para a faixa roxa de jiu-jitsu, é uma dica muito essencial e que você vai precisar dessa dica quando você chegar no amarron, tá? Que é você começar a treinar os golpes de membros inferiores. Não falo para você começar a fazer os golpes, sabe? Mas você começar a treinar, chega na academia sua e pede para o professor te passar alguma coisinha no meio do treino ou quando estiver acabando o treino, você fala para o professor, professor, sensei, você pode me passar alguma coisa de golpe, de perna, essas coisas? Porque é muito bom. Porque quando a gente chega na faixa marrom, a gente acaba ficando vazio com esses golpes. E a gente tem que treinar para valer esses golpes para quando fizer o exame da preta a gente saber todos esses golpes de perna, né? De perna, pé, tornozelo, panturrilha. Então comece a treinar bastante golpes de membros inferiores também, tá bom? A quinta dica que eu dou ela é muito valiosa, né? Se você não aprendeu a ensinar o seu próximo, as posições, comece a ensinar. A faixa roxa é a faixa do instrutor, onde você já é praticamente um instrutor de jiu-jitsu. Você pode administrar as suas aulas ou ensinar alguém quando às vezes o sensei falta na aula ou algum professor da aula falta e está precisando de alguém para ensinar. Você é o cara que já está pronto para fazer a instrução quando acontecer isso. Então se você ainda não sabe ensinar posições, procure isso. Procure ensinar as posições porque quando você chegar na faixa preta, você vai virar professor e você futuramente terá que aprender a ensinar os ovos. Então na faixa roxa é o essencial para isso. É o alicerce para você começar a ensinar os próximos as posições também do Gil. A sexta dica que eu dou é para você ensinar os faixas brancas ao invés de bater neles, né? Coitado das faixas brancas. Essa faixa branca já apanha bastante na academia, mas você que está na faixa roxa é o cara que pode mudar isso. É o cara que pega uma faixa branca, não rola, chega para ele e fala ó amigo, treina isso aqui, estou passando a guarda, tenta inverter a posição, tenta raspar, eu estou embaixo lá na guarda fechada, tenta passar a minha guarda. É o cara que você vai ensinar a fazer as coisas, né? Você tem que ensinar as faixas brancas, não adianta só bater neles e sair levantado. Você tem que ensinar eles, na hora que você estiver rolando com eles, você tem que passar o que ele tem que fazer para sair daqueles 100 quilos, para sair daquela meia guarda, para sair de uma guarda funda. Então você tem que ensinar ele na hora do rola, tá? Para ele ser um futuro faixa azul, um futuro faixa roxa também, entendeu? E a sétima dica vale muito para as faixas roxas, que é manter o respeito aos menos graduados. Eu sei que você já está na metade do caminho, você já é uma faixa roxa, mas quanto mais respeito você tiver para os iniciantes, quanto mais você ajudar eles, quanto mais você ensinar eles, quanto mais você respeitá-los, você vai ser um grande faixa preto futuramente. Então comece a treinar isso, respeito pelos iniciantes. Então, esse foi o meu vídeo, né? Ensinando aí a vocês, dando sete dicas valiosas para quem está na faixa roxa. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é José, sou do canal José GDC. Se você gostou, se inscreve aí, deixa o like, e compartilhe esse vídeo para mais faixas roxas poderem ver também. Valeu! Fui!